E aí, pessoal, sejam bem-vindos de volta para o canal. Bora continuar aqui com a Specter to Die 2 e a gente vai para o quarto episódio, que é o Party Craster. Gente, eu perdi a conta de quantas vezes que eu rodei nisso. Gente, mas foram muitas vezes, ó. Episódio 4, Operation Party Crasher. Gente, eu rodei demais nele. Foram muitas e muitas e muitas vezes. Vamos lá, ontem. Agora a gente vai estar na festa e a gente vai ser tipo mordomo, alguma coisa assim. Estamos em Baixa, Basement. Esqueci o nome em português, Basement. Não é só o tom, é o contrário. É embaixo do lado do sul, não. Esqueci o nome. Bom, então tá. Bom. A gente vai ser o Gibson. Tá. Enquanto o povo tá falando, eu não consigo falar por cima, eu fico meio desorientada. Então, a gente tá aqui agora durante uma festa. A gente tá no Basement, que eu esqueci o nome em português, mas que fica embaixo, né? Embaixo, no térreo. E aí, a gente, vocês vão ver aqui, ó. Tem uma caixa, bem ali, ó. Quando eu tirar o pau, vocês vão ver. Tem uma caixa. E o Gibson tá lá dentro. Porque o Gibson ficava aqui, né? Pegando os vinhos, as taças, pá, pá, pá. No elevadorzinho de serviço, pá, pá, pá. Só que a gente precisava infiltrar na festa. Então, o Gibson, né? Foi preso na caixa ali. E a gente aqui vai fazer o papel do Gibson. Então, tudo tem que sair perfeito. Aí, por que que eu rodei muitas vezes? Porque se você manda a taça errada, O cara sabe que você não é o Gibson. E aí, ele, ó. Em você. Liga o gás ali e roda, mano. Sabe? Então, tipo assim. Eu não sei nada de vinho, mano. Eu não sei nada. Olha pra vocês verem. Tem várias taças aqui, ó. Eu mandei tantas vezes essa taça aqui, ó. Porque pra mim, quinoa é vinho. Mas não é esse. Gostei, gente. Beleza. Então tá. Primeira quest aqui, ó. A gente imita. Ninguém viu. Pra gente imitar o Gibson. Aqui, ó. Eles mandam o bilhetinho, ó. Eles querem um bom vinho, duas taças e enviar pra Ballroom. A gente vai pegar aqui o bom vinho. Que é esse aqui, ó. Last bottle. E vamos pegar a taça de vinho. Que, ó. É essa taça aqui, ó. Mas. Não tinha essa taça aqui, velho. Não tinha. Olha pra vocês verem, gente. Se bem que tem. Essa aqui, ó. O Rysling. Não. Acho que é outra. Ah, gente. Não sei. Nem tem nada de vinho. Mas é essa taça aqui. É o cara apitando me ouvindo. Calma, cara. Ué. Tô. Tô indo. Aí a gente sobe. E clica. De nada, tá? A Gabriela pediu pro Gibson Hill enviar a máscara, aquela máscara que a gente mexeu nela no episódio passado. A gente vai pegar a chavinha e vir aqui, ó. Olha só, rapaz. Aí é o seguinte. É um código aqui. Está aqui de ontem. Aí, ó. Tem duas que estão vazadas. Sem líquido, né? E tem três que estão cheias. Então a gente vai fechar as que estão cheias. Essa, essa e essa. E tcharam! Peraí, gente. Errei aqui. É essa, essa e... Essa, ué. Gente! Como assim? A primeira. Essa. E essa. Ô, meu. Vai. Gente, junta. Depois eu vou ver na edição. Acho que eu tava fazendo alguma coisa errada. Enfim. A gente vai precisar dessa máscara. E dessa máscara. Essa aqui a gente fez no episódio passado. E ela vai pra lá, ó. Ah, sai. Deixa eu ver o circuito. Ah, não. É por dentro, né? A gente não pode demorar nunca, senão o cara também dá cabo na gente. E aí falou que o plano dele tá funcionando e daqui a 24 horas vai entrar em ação. Eu vou ir pra gente aproveitar minha festa. Se não for literalmente desistir. Sem interrupções. Beleza, vai curtir a festa dela. Agora, gente, essa máscara aqui. Olha que legal. Ei, dê-me um favor. Tadã! Tão só pegar. Tadã! 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 Tadinho do Gibson. Tá, vou deixar essa bombinha aqui que eu vou usar ela depois. Beleza. Vocês estão vendo onde tá aqui o roxinho? Olha que legal, gente. Beleza. Agora, a gente vai... Olha aqui, ó. Vou abrir essa porta. A gente vai ver que tem rastro roxo nessa espadinha. E nessa espadinha. Olha só ela. Beleza, a gente vai deixar ali aberto. E agora, a gente precisa... A gente precisa fazer aqui, ó. O pessoal tá no first floor. Primeiro andar. Tá vendo? Essa máscara amarela é o nosso target. O Juniper. E a gente tem que fazer ele ir pro segundo andar. E os quadradinhos aqui, os vermelhos, são os guardas. Então, a gente vai ter que fazer eles ir pro segundo andar. Pra esse andar aqui, ó. Agora, já deixa eu coisar aqui. Quer ver? Upstairs bar. Esse aqui, ó. Já vou deixar pronto aqui. E isso aqui é uma máquina de fumaça. De gás venenoso. Aí, eu escolho aonde que vai soltar. Pra me poder pegar os guardinhas, gente. Então, vamos lá. Piu. Piu. Aí, o cara fica doido. A agência deve estar aqui para o briefcase. Já não precisa disso mais. Adidas. Olha lá. Essa é a máscara do máscara. Talvez você possa ir para o ônibus. Os quadradinhos ficam doido, ó. Ó. Agora, vamos pegar o primeiro, hein. Olha lá, ó. Simiu. Agora, vamos pegar o segundo, no ginásio. Vamos achar. Ginásio. E libera. Gente, esse gás tem que gastar ele quase todo. Agora, a gente tem mais um lugar que a gente consegue soltar o gás, que é a Billiards. Que é a Billiards Room. Só que não tem ninguém e os guardinhas nunca vão lá. Então, o que a gente faz? A gente sobe o elevador. Clica. E aí, o guardinha vai falar assim, acho que eu escutei alguma coisa. Vou lá ver. Ó. Vai lá ver. E aí, a gente vai fazer o quê? Piu. E aí? Deixa eu liberar bastante aqui. Então, eram seis guardas e a gente elimina três. Aí, já pode fechar. Já pode fechar isso aqui. Gente, esvazia tudo. Agora, eles vão trazer pra mim a mala. A gente precisa dessa mala pra escapar, hein. Ó, ele tá achando que eu sou o Gibson real. Então, ele vai me mandar a mala e falou que é pra mim pegar ela e fugir, que ele vai dar um jeito de fugir ele mesmo. Só que a gente, eu não sou o Gibson, né? Rodou, rapaz. É minha. Já era. Essa deve ser a minha. Agora, se você puder só... Gibbs? A gente, tá vendo que eu não sou o Gibson. Só que o primeiro ataque deles é com o revólver. O Fênix está na cerveja de vinho! Agent, você precisa encontrar um caminho fora disso. Bom, recupero, Agent, mas o seu pequeno jogo acaba aqui. A porta está fechada. E guarda. Não consigo entrar. O que você está esperando? Coloque o gás! Ah, está funcionando, Leia. Eu acho que a gente esvaziou ele. O que? Como a gente... O mapa... Não vai conseguir, porque ataquei a fumaça. Beleza, já foi. Agora eles vão atacar a granada, hein? A granada, ó. Tem que ser rápido, gente. Ah, meu Deus! Pega a mala. E vai embora. Com a mala. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau! em Paris? Eita, eu já comi! É assim, né, gente? E finalizamos a missão número 4, vamos voltar para a van. Eu achei essa bem mais simples. Agent, você ainda tem o cartão? Bom, bom. Nós precisamos entrar na headquarters. Eu acho que a gente vai ter ainda mais uma, duas, três. Três fitas, né? Essa, uma e mais duas. Então, são mais três episódios. Safe and Sound. Beleza, gente. Então, a gente vai continuar no próximo episódio com Operation Number 5, Safe and Sound. A gente se vê no próximo episódio, pessoal. Deixem aí nos comentários o que vocês estão achando do jogo, se vocês gostaram, se já jogaram, se vocês se interessam em jogar ele, se vocês ficaram presos em alguma parte e não conseguiam passar e o meu vídeo ajudou. Espero que sim. Então, deixa o like, compartilha com os amigos. Quer mais? Quer mais que eu falo? Ah, se inscreve se você ainda não é inscrito. A gente se vê no próximo episódio. Tchau! Fui! Tchau! Tchau!